Olá pessoal, saudações a todos que verão esse vídeo, mostrando situações do método Oliver Velez e por que o método Oliver Velez é tão eficiente em qualquer time frame que vocês escolherem, então o pessoal que me segue já há um tempo nunca viu fazendo um vídeo do mini índice, por exemplo, no 1 minuto, hoje estou colocando aqui para vocês esse vídeo no 1 minuto para mostrar realmente como o método Oliver Velez pode ser operado em qualquer time frame que vocês assim o desejarem, eu particularmente não sou adepto a 1 minuto, mas tem pessoas que gostam, é questão realmente de gosto e de perfil. Antes de mais nada, eu quero pedir aquele like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que estão feitos, sendo feitos todo dia, uma maratona de vídeos para vocês todos os dias, para vocês entenderem melhor desse maravilhoso método que está disponível para vocês no mercado brasileiro, disponível através de apostilas, que vocês podem obter essas apostilas comigo, é uma apostila de cunho próprio que eu fiz aí baseado no método Oliver e constitui as duas aqui, constitui hoje as maiores aí apostilas do país, tá? Então nós temos aí mais de 750 páginas, a apostila só cresce, tá pessoal? Só cresce. Aqui, colocando aqui para vocês, devido a alguns pedidos que eu venho recebendo de colocar em diversos time frames, então nós temos aqui, observem aí no dia 22 de janeiro no mini índice, pessoal que gosta tanto do mini índice aí, situações aí que aconteceram no mini índice e aconteceram num horário assim, vamos dizer, que não é nem propício para trade, né? Mas observem que dá para operar o método Oliver em qualquer time frame e também em qualquer horário que vocês quiserem aí, salvo algumas particularidades realmente. Observem no dia 22 de abril, no dia 22 de janeiro, por exemplo, no minuto. O pessoal que está aqui comigo, está na Masterclass, conhece a apostila, sabe que isso aí nós chamamos de Lock 2. Então nós já temos uma tail aqui, muito bonita, na região de Lock 2. É um trade aqui na ponta comprada, tá? Então essa é uma compra, é um setup, ok? Depois nós tivemos aqui essa RBI, então seguem comigo aí para vocês não perderem, tá? Uma RBI, ok? Tá? Lock 2 RBI, ok? Dois setups aí acontecendo num curto esparto de tempo. Claro que nós estamos falando aí de um minuto, ok? Nós estamos falando de um minuto. Depois aqui nós não tivemos nada aí mais interessante e aqui nós tivemos sim, tá? Nós tivemos sim uma GBTO. Então esse setup aqui é uma GBTO, está acontecendo uma GBTO aí no 1 minuto. Então você tem uma GBTO, entrada dessa GBTO, tá? E o alvo aí parcial feito. E aqui nós temos outro setup aí acontecendo. Nós temos um VSS, tá? Entrada, tá? Quem não sabe ainda. Entrada, stop aqui e atingiu 1 para 1 aqui no limite. No limite 1 para 1, tá? Essa brincadeirinha aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, 180 pontos. Se você pensar o que significa 180 pontos para os 2 minutos, é muita coisa. Desculpa, no 1 minuto é muita coisa. Eu até tenho, às vezes, dificuldade de falar porque eu não tenho o costume de operar no 1 minuto. Mas observem que no 1 minuto também é possível operar. Observem que nessa parte aqui, ó, no final, tá? No final do pregão aí do dia 22, nós temos aí, nada mais nada menos que 4 setups acontecendo em menos de 1 hora. Então, em menos de 1 hora, nós temos aí 4 setups acontecendo do método Oliver ali, ok? Vamos continuar aqui, por exemplo, no próprio dia 22 aqui, para vocês observarem se existe ou não outras situações aqui. Eu estou falando no minuto, tá, pessoal? Estou falando aqui no minuto. Observem que aqui nós temos uma DBI, tá? Aqui nós temos um VSS, tá? Então, aqui, ó, DBI numa localização perfeita, tá? DBI numa localização perfeita. VSS numa localização boa, também perfeita. Esse VSS, observem que o mesmo padrão que eu mostrei ali depois para vocês, ó, esse VSS dá 170 pontos, tá? E paga o stop aí da operação. Essa DBI também dá o suficiente, ó. Essa DBI aqui, ó, ela tem 130 pontos de stop. Ela não chega a dar o alvo aqui, tá? Mas ela, mais para baixo, ela, obviamente, dá o alvo aqui. Outra DBI aqui, ó. Outra DBI, tá? Outra DBI. Essa DBI é um pouco grande, mas mesmo assim ela paga. Isso nós estamos falando do 1 minuto. Time frame de 1 minuto, pessoal. 1 minuto, tá? Isso é para mostrar. Isso é a maioria dos meus vídeos. Eu faço com time frame aí de 5 minutos, né? E eu estou mostrando hoje aqui, ó, o time frame de 1 minuto. As enormes possibilidades do método Oliver Velez aí, que tem, obviamente, tem os stops aqui. Um stop aqui no 1 minuto, tá? Não foi e stopou a operação. Isso aqui é uma DBI em lock 1, tá? Então nós temos uma DBI em lock 1 aqui e foi realmente estopada aí a operação, tá? Desculpa, o stop está aqui, ó. O stop está aqui, certo? Vamos passar aí, para não ficar nesse vídeo só no 1 minuto, vamos passar aí para os 2 minutos, tá? No dia 22 de janeiro, por exemplo, vocês podem fazer o teste aí nos dias que vocês quiserem, tá? Aqui, por exemplo, no dia 22 de janeiro, perto do momento que eu estava falando que existiam operações em M1, ó. Existia essa operação também, ó, em M2, tá? Nos 2 minutos. Nós temos aqui um VBS, ok? Olha só, um VBS aí nos 2 minutos. Perfeito? Interessante o VBS. A operação foi embora nesse VBS. Não houve outra situação aí mais interessante, tá? E nós estamos vendo aí realmente nos 2 minutos. Aqui nos 2 minutos, no mesmo dia, nós temos uma RBI. Uma RBI desconfortável aqui, um pouco afastada da M8 períodos. Não é uma situação aí que eu faria realmente, tá? Bom, aqui nós temos um BR-180. Esse BR-180 aqui, ó, ele pagou quase que exatamente um para um aí da entrada, tá? Então, nós temos um BR-180 aí no mesmo dia 22 de janeiro aí. Um BR-180 acontecendo aí nos 2 minutos. E segue, realmente, ó. No momento, o mini índice está mais propício aí para timeframes inferiores, tá? Daqui a pouco ele vai mudar isso, provavelmente. Ele vai ficar mais interessante aí em timeframes superiores. Por isso que eu digo aí direto na Masterclass, um operador que quer aproveitar o máximo do mercado brasileiro, é interessante que ele tenha várias contas e consiga operar nos diversos timeframes, que são situações completamente diferentes, tá? Obviamente, difícil alguém fazer isso, mas a verdade funciona dessa forma, ok? Então, você vai ter alguns stops aí nos diversos timeframes, né? Em um timeframe, no outro, você vai ter gain e etc. Vamos colocar um timeframe mais alto aqui. Observe que eu estava no 1 minuto, tá? Agora eu estou passando num timeframe aí de 10 minutos, tá? Vamos observar se no timeframe de 10 minutos, nós tivemos aqui alguma operação pelo método Oliver aí no dia 22 de janeiro, que é o dia aí que eu estou observando, tá? Observem que nós tivemos, sim, uma operação nos 10 minutos que foi estopada, tá? Uma operação aí muito clara aqui, tá? Essa operação chegou a andar um pouco, uma operação aqui de RBI, tá? A RZBI deu entrada e houve o stop da operação, tá? Os 10 minutos aí, realmente, no dia 22, você não conseguiu obter gain aí no dia 22. E aqui, novamente, nós temos uma DBI, tá? E essa DBI, novamente, foi estopada. Então, o dia 22, para o timeframe maior, foi um dia realmente aí de loss. Para quem operou nos 10 minutos pelo método Oliver, mesmo com as minhas adaptações, foi um dia aí de loss, o dia 22 aí de janeiro, tá? E isso vai acontecer. Vamos colocar aqui, por exemplo, no dia 21 de janeiro. Mas observem que o que eu mostrei ali para vocês, no 1 minuto, nos 2 minutos, no dia 22 de janeiro, as coisas estavam acontecendo muito boas, né? Realmente, estavam aparecendo setups aí muito interessantes, tá? E só que, ou colocando no timeframe de 10 minutos, isso aí não se mostrou verdadeiro, tá? Para o dia 22. No dia 21 de janeiro, nós temos uma DBI aqui, um pouco desconfortável, né? Pelo tamanho do stop, tá? Mas, mas houve aí o sucesso operacional, tá? E nós tivemos aqui também, nós tivemos aqui também, esse aqui bem claro, aqui muito bonito, inclusive nos 10 minutos, nós tivemos aqui uma GBTO. Então, nós tivemos aqui uma GBTO muito clara aqui, não é a melhor localização, mas nós tivemos uma GBTO aqui nos 10 minutos, e ela pagou 1 para 1. Quer dizer, nesse dia 21, nós tivemos duas possibilidades aí, de gains aí, através dos 10 minutos, tá? Isso aí, inclusive aqui no final do pregão, né? Mas muito no finalzinho, um VSS, mas muito no finalzinho, tá? Então, assim, o que é importante vocês verem? É o seguinte, que, obviamente, quanto mais curto for o timeframe, mais setups vão aparecer aí, e de outros métodos, e também do método Óleo e Velez, tá? Isso aí vai ser uma constância, tá? Principalmente nós estamos falando aí de mercados futuros. Lembrando que nas ações brasileiras, as ações brasileiras não têm liquidez para operar com menos o timeframe de 5 minutos. Tem gente que tenta operar nos 2 minutos aí, mas elas não têm liquidez. A não ser, obviamente, algumas ações aí, de altíssima liquidez, né? Como Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Bradesco. Existem alguns dias que tem mais liquidez para você operar aí através dos 2 minutos. Mas eu não incentivo os meus alunos a operarem nos 5 minutos nas ações. Ó, nos 2 minutos nas ações. Somente a partir dos 5 minutos. O que acontece, que vocês podem ver, é que quando você tem um método eficiente, esse método eficiente é capaz de lidar gains em qualquer timeframe que você escolher. quando você tem loss, como esse dia aqui, 22, operando no timeframe de 10 minutos, você teve loss. O timeframe de 10 minutos, como é um timeframe alto para day trade, no dia anterior ou no próximo dia, você consegue pagar aí, pelo tamanho do seu alvo, você consegue pagar o que você tem aqui nos timeframes, nos dias que você tem loss. Então, o que acontece? É até interessante aí como escolher aí o seu timeframe. Bom, quem escolhe um timeframe superior, ele pode acontecer de ele perder num dia. Só que no dia, nos dias que se seguem, é possível tirar esse loss. Então, assim, quem quer ganhar mais vezes, é interessante operar em timeframes menores. Quem quer ganhar menos vezes, mas com mais qualidade, mais pontos, deve pensar em operar em timeframes maiores. Independentemente disso, você tem um setup aí na sua mão, disponível aí para vocês, com 30 situações aqui que eu falo na apostila, 30 situações disponíveis aí para vocês, que vão possibilitar vocês a saírem no game na maior parte do tempo, em diversos... no timeframe aí que você desejar. O que importa realmente é o perfil em relação ao que você vai escolher para fazer as suas operações. No mais, eu fico hoje por aqui. eu peço aí novamente que vocês compartilhem o vídeo, procurem aí se inscrever no canal, muitas situações novas aí virão cada vez mais para vocês. É isso, o vídeo de hoje, abraço a todos. Tchau, tchau.